A verdade é que eu fiquei muito gostosa. Ai, para com isso que a bunda toma, pá. Que a peito toma, pá. Me respeita, me respeita. E aí, para com isso que a bunda toma, pá. Acabamos essa programação para ver o desfile agora das mulheres da festa. Para ver quem está mais no tema junino, quem está mais bonita. Vamos abrir o desfile com a Dudzinha, com a roupa totalmente feita à mão. Vem, Dudzinha. Arrasou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto